Felicidade! Boa! Pega mais um, Eliana! Uma gramela? É! Oh! São os lencinhos! Oh! Cuidado! Cuidado! Nossa! Carnavalho é alegria! Uau! Olha aí! Como chama aquela? Ah! Esqueci! Esqueci! Oh! Meu Deus! Salve, seres humanos! Tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus caras! Viro Nilton! Keylor Vlogs no Youtube! Para mais informações aqui na descrição! E o vídeo de hoje, família, será um vídeo muito top 10! E já pedimos a todos vocês que, ó! Taquem aquele vosso like! Especial, maroto e muito, ó! Gostoso no início do vídeo para fortalecer! E não te esqueçam de se inscrever no canal dos meus amigos! Assim como aqui no canal! Sejam muito bem-vindos a esta família Boo Vlogs! O vídeo de hoje nós vamos conferir um japonês! O nosso amigo Gut! Um japonês! Que ficou chocado com o primeiro carnaval no Brasil! Eu acredito que ele está em Bahia, hein! Então nós vamos ver neste vídeo! E sem mais de logo! Deixe aquele seu like! Bora para o vídeo! Que deve ser muito, mas muito, ó! Interessais! Os caras já aventuraram! Essa é a parte onde eles visitaram! Ah! Salvador! Oi gente! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo! Hoje a gente está indo para Barra, em sábado, onde a gente está hospedado para carnaval, né? E vamos ver como que é, né? Antes e depois. Hoje é um dia antes de carnaval, né? E depois, já está começando, mas oficialmente, né? E a gente vai lá... Tem que fazer um dia para o carnaval oficialmente! Primeiro carnaval na minha vida! Uh! No Brasil! Gosto! Muito bom! Já tem muita gente! Olha a policia também! Bastante policiais! Olha o que está escrito ali! Venha de boa! Venha de boa! Já está um dia! Boa! Vamos lá! Chegamos na Horda! Aqui é onde passa o trio elétrico, né? Uhum! Uhum! Famosos artistas cantam assim, no caminhão! Sim, hoje ainda está normal! Normal não, né? Normal na barraca, assim! Ah, às vezes já não estão organizadas aqui, né? Ontem também, né? Mas tem barca todo! É? É normal na Brahma! A gente está no... Três quadrões atrás de Barra, né? Dá para ouvir todo... Essa bebida é muito famosa no Brasil! Brahma? Olha aqui só tem Brahma! 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 Também, né? Sim! Pode ser! Servelha! Servelha! Pode ser! Tem muita coisa aqui! Muita coisa! Daqui a pouco a produção vai estar vindo, né? Quem lembra, um ano atrás, a gente chegou no Brasil para aproveitar o primeiro carnaval, mas eu peguei dengue e não deu! Dengue é aquela doença causada por picada de mosquito! Ah, é tipo malária! É! Acho que é isso! Se não estou enganado, família! A nossa viagem com carnaval em... Não sei! Não nos deixa aqui! Pode ser! Podia ser em Salvador, né? Sim! Mas não deu certo! Não deu certo! Vocês sabem, né gente? Um ano depois! Um ano depois, a gente finalmente... Dessa vez vai dar certo, né? Não pode ficar mais doente do culto! Tem bastante camarote, né? Sim! Eu aprendi muito aqui, conversando em muitos locais de Salvador, aí temos bastante camarote, né? A gente aprendeu aqui que é camarote! É! Camarote! Olha! Infinito! Barraquinha! Sem beijas de barraquinha! Infinito! É! Ó, imagina as pessoas que terão hospedados aqui, ó! Esse terão área VIP! Isso aqui é área VIP! Deve ter vista boa, né? É! Terão uma vista incrível! Durante o carnaval, uma semana é muito, muito caro! Com certeza! Aqui é bem mais caro, né? Acredito! Você disse que... Essa é uma semana de alugue... Oh! O melhor carnaval do mundo! Olha lá em cima! Alugue de um ano, né? Doideira! Doideira! O Brasil gosta de festa! Hoje é dia de ousadia! Tá escrito ali! Nós estamos na verdade agora! Dona Azul! E doideira! Oi na Coreia! Vira, 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 vira! Cerveja, cerveja, cerveja! Cerveja! Quantas cervejas vai consumir? Essa festa vai ser outro nível! Como o Guti gosta de cerveja! Já imagina aqui! O cara, ó! Festão! Vai encher a cara! Festão! Muito bem! Eu também fico muito animado! Fiquei muito animado! Agora! Até agora! Ah, carnaval não sei o quê! Até agora! Ah, carnaval vai ser legal! Vai ser legal! Chegando aqui, nossa! A música, a vibe... É bem diferente do que a gente está acostumado! Que eu e o Guti, a gente é mais paradão, né? É! A gente não é muito de festa! Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer! Vai ser barril! Vai ser barril dobrado! Foi... Barril dobrado, hein? É a camiseta do Keylor! O Keylor tem a camiseta do barril dobrado e eu tenho de tá foda! Barril dobrado! Venha de boa! Polícia Militar, ó! Gente, muito obrigado pelas dicas de Salvador! Aqui é carnaval no... Especialmente Barra, né? A gente já tem muito noção... Até a camiseta dele é Bahia! Fica no meio, né? Fica no meio, né? E a gente não vai levar nada! Só esse celular que não tem nada aplicativo! Não tem internet! Só a gente grava! Né? Usa celular... Só para esse! Uhum! Só para gravar! Se você não gosta desse tipo de... Vai ser esse tipo de experiência ruim! É melhor não ir... É melhor, né? Não ir é melhor! Mas eu... Quero ir! Eu quero ir para aproveitar como que é! Uhum! Uma vez na vida, pelo menos! Vai ser massa! Então... Com o máximo tomar cuidado! Já sei que... Já estou preparado que vai acontecer alguma coisa... Exato! Pode ser! Já estou preparado, preparado! Mas... Mas... Se a pessoa não gosta... Ele me recomenda não ir mesmo! É maior, né? É, mas top! Precaução, né? A gente não... Não vamos conseguir... Poder ficar aqui na rua! Andando assim, né? Olha esse tipo de... Camarote... Tem pessoas que estarão privilegiadas e da melhor vista! Os que estarão nesses prédios ao redor! E Camarote... Dependendo do Camarote... É muito grande, né? Tem... 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 Bebe à vontade! São inscritos! Sim! Eu acho que são inscritos, sim! Os povos alegres! São inscritos! São inscritos! O pessoal está... Reparando tudo! Nossa! isso vai pegar fogo, hein? Quando você está perdido... Com amigos... Ah! Onde você está? Aí fala... Você está... Eu estou... 269e! Aí você procura! É rádio. É uma estação de rádio. Agora tá bem tranquilo, né? Não tem carnaval ainda, a pessoa só tá preparando. Tem um monte de policiais agora. Tem essas barraquinhas com os policiais, né? Então, bom policialento aqui. Mas já começou. É, entendeu? Sim, mas eu não aguento. Não aguenta, não aguenta esperar. Mas é uma experiência pra vida, né? Pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida, acaba sendo uma coisa única e especial, tá já vendo? De uma certa forma, vai ficar na história. Acredito que pode ser um dos primeiros, né? Como ele fala, primeiro carnaval. Pode ser um dos carnavais que depois vai ficar muito tempo sem presenciar e viver isso tudo. Então, vai ser especial, é bem especial. A gente tem uma imagem do Brasil, né? Oh, olha aí, outro japa. Com aquele chapéu ali, ó. Vamos ver como que é, né? Salvador, carnaval no Salvador. Salvador. E falam bastante do carnaval de Salvador. Paral da Barra, tá aí. Paral da Barra. Paral. A praia. A praia. E aqui já tem a rua onde vai ter o trio, que o pessoal dançando, dançando. Vai ser top, hein? Hoje tá tranquilo, né? A noite, eu acho que... Vai pegar fogo. A gente já acostumou a dormir no barulho, já. Ah, também esses 10 já acreditam que o banheiro pode ser bem intenso, hein? Aqui, aqui é uma rua atrás do meu organo, a principal. O que é? Banheiro, 20 reais. Eu quero dizer, já tô ouvindo o som, hein? 20 reais. Banheiro, 20 reais. Quer xixi? Ah! Sério? Banheiro, 20 reais? 20 reais. Mas imagina aquele multidão. Ah, você quer fazer xixi, cocô, e rapaz, 12 anos, o que faz? Mas se for muito urgente, e se for pra usar um banheiro limpo, eu pago. É interessante, tem que pagar, mas tem que pagar. Ah, urgente, urgente, não importa quanto... Limpo, com papel higiênico, aí tem que pagar. É, tipo uma coisa muito mais limpa, organizada. Tem que pagar. Tem que pagar. Nossa, 20 reais? É bom, gostoso. Nossa, eu acho que isso movimenta muito o dinheiro, é como se fosse o turismo aqui, também é predominante. Movimenta muito a grana. Ah, tem, assim, beats. É, tá ali, tá ali. Acho que é patrocinador. Bram. Sigoi, sigoi. É, tá ali. É uma banda. Já ainda é aquecimento, né? Tem pessoas que assistem de mar. Ah, esses lá são, não sei, se naqueles prédios é classe VIP. Imagina aqueles que estão lá nas lanchas, assistindo o Carvalho de lá. Quanto banheiro. Quanto banheiro. É, ele é uma CWV. É, WV, tu gostei dele. Ou vale aqui ou paga 20 reais. Ah, 20 reais. É emenda dói, por favor. Delícia, coco gelado. Whisk ou água de coco. Pra mim, tanto faz. Muito bravo. Cor do sol, bonito. Vamos voar amanhã? Como vai ser? Amanhã vai ser outro nível, né? Vamos, por isso. Passei por Itagoros, vamos? Vamos. Já chegou o dia, hein? Voltei aqui. Como é que chama a Olga? Como falou esse negócio? Esse é o nome, essas camisetas do Carnaval. Carnaval. Primeira vida. Vamos lá. Vamos lá. Estamos indo pra um camarote hoje. Quem segue o Guttão no Instagram já sabe que ele sempre faz parceria com a Kikuman, que é uma empresa de show aqui do Brasil e do Japão, né? Veio do Japão. E fomos convidados por eles pra participar desse camarote hoje. Tá animado? Que privilégio, hein? Que privilégio, Guttão. Eu tô colorida hoje, de brinco, se volta a maquiagem, que eu não tinha maquiagem pra passar. Mas é isso. Vamos lá. Camarote. Camarote é lindo, Guttão. Pra ver o Léo Santana ali. Viu mesmo? É, não, não, não. Ô, já começou a... Na maquiagem aí. Ela também personalizou o... Esqueci o nome. Uau, aqui já tá cheio, hein? Já tá cheio o negócio. É pra comer churras. Churras. Tem churras, tem churras, tem churros também. Tem que comer. É, o churro. Tem que comer aqui sobra. Nossa, já? Pizza. Pizza. Também, me perdoem, italianos, mas pra mim, pizza tem que ter ketchup mesmo. Ah, falam aqui. Quem coloca ketchup na pizza é paulista. É, costumam falar isso. Churrasquinho. Churras, precisas, proteínas, né? Opa! É, pra poder comer muito bem, enquanto a paniqueta é cheio. Churras, paro, finagreti. Ó, olha aqui, os caras até já conhecem cada ingrediente da comida brasileira. Jogue a sua sorte. Como é que terminou? Você ganhou um quê? Nossa, é top demais. Cada cantinho, hein? Roda uma música. Todo mundo já tá animado. Ó, tá ali. Tem vários lugares, ó. Tem lá. Ó. Ó. Nossa, tá cheio do cara, hein? Vai deixar um B. Vai deixar um B. Vai deixar um... Opa. Opa. Comida boa, hein? Vai dar buguei, arroz com pilha por tudo. Bebe se sumiu há muito tempo aqui, hein? Tem ali. Aqui, moçambique, sumiu bastante tempo. Nossa, eu disse comida boa, meu Deus do céu. Obrigado pela fatica imitada. Vamos lá. Camarão. 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 Mariscada. Ciricatado. Ciricatado. Chubinho. Chubinho. Ostra. Ostra. Pronto. Mariscada. Olha aqui, ó. O que é? Nossa, esse é o Dendê. Dendê? Ah, é enfeite da... Ah, entendi. Eu só achei que um... Um parque de caranguejo tava... É, parece uma parque de caranguejo. Eu vou fazer assim, meu. Então... Vou comer... As badias? Como chamar o... Aracajé. Aracajé. Assim, né? Meu Deus, muita comida aí, hein? Pode parar toda vez. Diferenciar. Com cada molhinho. E pimenta. É, pode. Então, porquinho. Oh, porquinho, essa aí? Isso aí? Isso aí. É camarão em cima. Camarão em cima. Nossa. Assim? Que mistura aí. Patapá. Abará. Camarão. Hum, imagina aquela procasa já do camarão. É, está bem. Hum. É pior quanto... É, é. Ah, tá sim. Pimenta. Muito bom. Cocada, baiana. Cacada, rapadura. Rapadura é doce, mas não é mole, não. É. É gostoso. Oh, a barata também estava gostosa. Não, não é nesse sentido. É, mais ou menos maturitão. Provamos uma vez também. Olha aqui, doce. Tem um que faz aqui em Moçambique, que é bem semelhante da cocada. Nossa, é pimenta. Meu Deus. Eita chuva. Eita chuva. Carnaval. Está caindo cacau. A gente ia sair agora. Já vai, já vai. Lembra do dia de carnaval. Nossa, a chuva estragou. Caindo cacau. Comprei capa no Paranal. Não para não, né? Não estou comprando capa aqui. É, mas não mara. Essas capas aqui são... Gostei. Acho que está errado. Já imagine. É uma ideia de negócio, né? Uma ideia de chuva aqui. Você prepara umas capas já prontas para a pessoa. Você vende as pessoas que vão para o trabalho. É uma ideia de negócio. Mas onde é que encontraram os esplastros? Peraí que procuraram uma empresa que pode fabricar isso. Está vendo? Vamos lá. Parou de chover? Compra a capa e para de chover. Vamos tirar foto. Pessoal, que a gente veio gravar. Um oizinho para o nosso vídeo. O nome da baracu igual. Ajudando. Não, gostei dessas capas aqui. Parou, né? É, parou chuva. E parou o negócio do cara também que vende as capas. Onde a gente vai ver. Não, aqui é restaurante. O que é? A rua. Uhum. Fica... É assim, é. Parou a chuva, mas... Aqui, né? Aqui, né? Aqui tá, né? Tá sentindo a vibe? Vai ser legal, hein? Pô, a mica é bem perto, bem perto. Aí você come com uma cebola. É labura mesmo. Parece... Como chama? Você pode colocar limão, molho, como você quiser. É, ame... Como chama aquilo? É... Ameja. Ameja. Tá quente, quem tá? Tá quente? E eu deixo de lambreta. Lambreta? Eu deixo de lambreta. Ah, talvez é uma mistura diferenciada. Ou pode ser o... Legal. Uhum. Pode ser. Legal. Uhum. Ameja. Chegou carne de sol, comida baiana. O cara de sol. Uma das coisas que eu gosto muito é que ele não popa. Quando você não tem comida, o cara come de tudo. Nem engorda. Nem engorda o cara. O cara pode, ele come de tudo. Muito bom. Ó. Vai começar carnaval. Daqui a pouco. Não, 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 não. A gente está em... Aí, Fute. Lá em cima, lá. É. Que é um dos... Bairro mais mobilizados. Principais. Principais. Animada? Não. Esse vibe. Sentir negativo. É o mesmo lugar onde estiveram outro dia. Legal, né? É só ainda, né? Todo mundo está alegre. Feliz, animado. Legal, cara. Legal. Oludu, vamos ver ele. Que legal. Oludu, está lá Oludu. Ah, me lembrei da minha camiseta. Tá. Chamaram a gente pra fazer entrevista. Do grobo. Do grobo, do nada. Entrevista. Segoi, segoi. Aquele momento em que, ó. Eles vão escutar a música e dançar. Olha o cara chapéu. Gostei do chapéu do cara. Esse parece um pique, ó. Moçambicano, cara, é? Depois que eu acho que as cores existem na balada de Moçambique. De Moçambique, é. Nossa, tipo o gol só, lá, mas, ó. É um momento em que, ó, é felicidade. Caralho. Tacadão. Aqui é tacadão. Oludu. Ó, tem os caras de Lanja, de lá. Camaleão, olha. Tem os caras da cerveja, esses Gunaim, dali, ó. É, tem sempre cervejinha gelada. Camarote do Rio, os dois, muito bom. Rodanda, bacana. Carnaval é isso? Alegria. É, eu vejo carnaval no comunhão. Felicidade. Pega mais um, Eliana. Uma gramela? É. Pô, o que que é? Ó, são os lencinhos. Cuidado, hein? Cuidado. Nossa, a carnavalha é alegria, é isso aqui, ó. Uau! Olha aí, tá cheio. Ó, como chama aquela? É, esqueci, esqueci o nome. Meu Deus, tá me fugindo. Uma famosa brasileira. Esqueci. Tá me fugindo o nome. É, ela não tá vendo, não. É, ai, meu Deus. Fugiu o nome. Fugiu o nome, meu Deus. Até dar raio, velho. É, já é de noite. É, já é de noite. Ó, o cara tá meio com a colma, né? Ninguém fica atrás. Top demais, eita. É. Ó, top demais. Depois até se rachou o cubo. Top, família. Vimos aqui nosso amigo Japa. Que ele ficou chocado, encantado assim, com o carnaval do... Como chamam? De Salvador, Bahia. Top demais. Carnaval de Salvador é bem famoso. É bem conhecido. Carnaval de rua de Salvador. Porque tem muita alegria. Eu acho que carnaval, eu resumo, alguns não gostam, alguns gostam. Mas eu também vejo uma certa união no carnaval. Alegria entre outros. Outros não, mas... Há certa união dos brasileiros no carnaval. Eu acho top demais. Eu acho top demais. É top mesmo. E é isso, família. Obrigado a todos que conferiram mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de tacar aquele vosso like, assim como sempre. Para fazer a presença. Deixar aquela vossa marca sempre aqui no canal. Que o vosso like é muito importante e especial. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo, meus queridos. Beijo forte. Que Deus cuide de vocês. E... Fui!